Olá, bem-vindo a lorihipnosis.com, um lugar onde você pode fazer hipnose em português, via internet ou pessoalmente se você morar em Fort Lauderdale, Flórida ou perto. Eu queria explicar um pouquinho o que é hipnose. É um jeito de entrar no seu subconsciente e transformar o jeito que você pensa, os seus desejos e os seus hábitos. Por exemplo, se você quer perder peso, podemos fazer com que você goste mais das comidas mais saudáveis. Se você quer parar de fumar, podemos fazer com que você não goste mais do cheiro do cigarro. E se você quiser ser o melhor negociante, podemos fazer com que você tenha mais confiança nos seus negócios. Eu fiz um vídeo de graça. É um vídeo curtinho, mas muito efetivo, para aliviar o seu estresse. E eu queria que você assistisse para ver um pouquinho o que é hipnose e para ver o poder dele. Aí depois, vamos marcar um horário para que a gente possa fazer uma sessão só eu e você, via internet ou pessoalmente. Eu também posso ir ao seu negócio, para a sua empresa e fazer um curso com várias pessoas para ser um melhor negociante, para vender melhor, ter mais confiança ou até aprender inglês com mais facilidade. Muito obrigada e bom sucesso no seu hipnose.